Olá, sou Paula Mireles do grupo The Outliers e vou contar um pouco do trabalho que nós realizamos sobre classificação de melanoma, que é um tipo de lesão de pele. Nesse trabalho, utilizamos uma base de dados de uma competição do Kego, composta de lesões de pele malignas e benignas. Nessa base, há cerca de 33 mil imagens de treino e 11 mil de teste com dimensões de 1024 por 1024 pixels. Antes de falar do trabalho, irei contextualizar o problema. O câncer de pele é um dos tipos de câncer mais frequentes no Brasil. Basicamente, existem dois tipos de câncer de pele, os conhecidos como carcinoma, que atingem células superficiais da pele, e o melanoma, que atinge células conhecidas como melanostos, que são responsáveis pela produção de melanina do corpo. Desses dois tipos, o mais agressivo é o melanoma. Ele é capaz de provocar metástase muito rapidamente e tem uma alta taxa de mortalidade. Bom, o diagnóstico de câncer de pele é feito pelo dermatologista através da análise da imagem da lesão de pele. Então, como é que ele faz, o médico? Ele amplia a imagem, ele usa um aparelho chamado dermatoscópio, e ele amplia essa imagem e verifica algumas características dessa imagem, como a simetria, bordas, cor, dimensão e a evolução dessa mancha. Então, a depender dessas características, ele identifica visualmente se a mancha é do tipo melanoma ou outro tipo de lesão, como carcinoma. Os dados disponíveis que utilizamos na base Kegel, consistem basicamente em dois tipos. Imagens das lesões propriamente dita e um arquivo CSV contendo as informações do paciente dessa lesão, como sexo, idade, o local dessa lesão e o tipo de lesão, maligna ou benigna. O primeiro passo nesse trabalho foi realizar uma análise exploratória do arquivo CSV para entender as características dos pacientes que apresentavam lesões malignas e benignas. Dividimos esse arquivo em dois grupos. O primeiro grupo, target igual a zero, que representa as lesões benignas. O segundo grupo, com target igual a um, que representa as lesões malignas. E estudamos algumas características desse paciente, como, por exemplo, a idade aproximada, o sexo e o local onde essa lesão se apresentava na pele do paciente. Estão representadas aqui duas distribuições. Uma distribuição de idade das lesões benignas e outra distribuição de idade das lesões malignas. Percebemos que as lesões benignas, elas ocorrem com muito mais frequência do que as malignas. Além disso, as lesões malignas, elas possuem uma maior dispersão entre as idades aqui ilustradas. Já as benignas, elas apresentam uma menor dispersão em relação às malignas. Outro ponto que estudamos foi em relação à idade e gênero. Do lado esquerdo, nós temos a representação das idades e a quantidade de indivíduos dividido por gêneros, feminino e masculino. O mesmo estudo foi feito para as lesões malignas. Observamos nesses dois gráficos que, em determinadas idades, tanto nas lesões benignas quanto nas malignas, há uma diferença de ocorrência em homens e mulheres. Em relação à ocorrência das lesões no corpo, verificamos que tanto as lesões malignas quanto as lesões benignas, elas possuem uma distribuição muito similar. A maior parte das lesões ocorrem na região do tronco, seguida de extremidades inferiores e superiores. E vocês devem estar se perguntando agora por que tanta preocupação com a análise dessas características dos pacientes. E a justificativa vem agora. A nossa volumetria de dados é muito alta. O de treino, nós temos 24 gigabytes de imagem. E de teste, nós temos 7 gigabytes de imagem. O que torna o nosso processamento impossível. E a gente precisa ter critérios para escolher uma amostra de dados que corresponda estatisticamente o que nós temos de dado bruto. Antes de selecionar uma amostra de imagens, tivemos primeiro que tratar essas imagens, que como eu já mencionei antes, tinham tamanho de 1.024 por 1.024. Uma estratégia que nós adotamos foi centralizar, recortar essa imagem no centro e diminuir suas dimensões para 400 por 400. Para escolher uma amostra das imagens que nós iríamos usar nos nossos modelos, nós adotamos a seguinte estratégia. Verificamos nas imagens quantas delas eram de lesões malignas. E esse número foi de 179 imagens. Dado esse número, nós colhemos uma amostra de mesmo número de imagens de lesões benignas. A escolha da amostra é uma amostra estratificada. O que significa isso? Que leva em conta as características dos pacientes que nós estudamos anteriormente, como gênero, sexo e o lugar onde a pinta apareceu. E vocês devem estar se perguntando, nossa, mas por que essa estratégia? Por que escolher as lesões malignas, verificar o número e a amostragem ser das lesões benignas? Por que? As lesões malignas, elas são raras. Ou seja, nós pensamos em garantir que tivéssemos a maior diversidade possível de imagens malignas para treinar o nosso modelo. Com a amostra de imagens devidamente escolhida em termos estatísticos, nós implementamos vários tipos de modelos, vários tipos de arquiteturas. E verificamos e acompanhamos a curva loss do treino e da validação. Muitas das nossas tentativas overfitaram e nós adotamos a seguinte estratégia. Utilizamos o modelo pré-treinado, congelando camadas. E o melhor modelo, a melhor arquitetura que nós conseguimos até agora foi utilizar a Resnet 50. Os nossos resultados mostram que o modelo não overfitou, a acurácia está um pouco mais de 50, 0.5, e o AUC que nós obtivemos com esse modelo foi de 0.63. Muito ainda há de se fazer para melhorar esse resultado.